Olá pessoal, Ford Ka 97, 98, localizando o relê do farol baixo, lembrando que não esqueça de deixar o like no vídeo caso ele tenha sido útil para você, mas como o título aí diz, é o relê do farol baixo, nessa fase aí, fase forte, não é a lanterna. Essa fase aí, tem o alto, mas é o baixo, esse daí, vamos lá, depois que você fizer a remoção da base aqui, primeiro passo é desencaixar a tampa, você desencaixa por baixo aqui puxando, depois desce ela, você vai ver dois parafusos aqui dentro, dois parafusos Phillips, esses dois furinhos aqui, só soltar ele, soltou os dois parafusinhos, você vai empurrar a base e ela já vai descer. Nessa ordem aqui, que está a base difusiva, é esse primeiro relê aqui, o relê do farol baixo, ele é responsável pela alimentação dos dois, vamos ver se dá parafusos, vamos ver se dá para ver o código dele, vamos ver se dá para ver o código dele, vamos ver, acho que dá para ver, é um relê, se eu não me engano a amperagem desse aqui, marrom, caramba, não lembro, mas deve ser acho que 25 amperes, relê de 4 terminalzinhos, relê auxiliar, para farol, aqui no caso é um para os dois faróis baixos, tá? Fica a dica aí, é o primeiro, primeiro da esquerda para a direita aqui, espero que tenha sido útil, não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscreva no canal, que praticamente toda semana eu estou postando um vídeo, se não toda semana, todo mês é certeza que eu posto, de dicas aí, se quiser se inscrever, se precisar de um socorro, puder me chamar no all up, o link está na descrição do vídeo, é isso aí, valeu, até o próximo!